Estamos de volta com o Vale Urgente e eu falo isso aqui que é uma grande verdade, viu? E vocês que me conheciam do rádio sabem disso, o Pão Doce já falava isso antes. O cara, ele se... Oh, dá pra quebrar o galho aí, mas cinco horas não posso. Mas se fosse, né, aquela gangue do... Ah, tava firmeza, né? E diz que é policial ainda, Pão Doce. Ô, seu Tony, eu não acredito. Esse cara aí é policial? Não pode ser, não. Se esse cara for policial, eu sou o Tenente Coronel. Esse aí não é policial, não, seu Tony. Ele diz que é. Mas nas horas vagas, ô, Pão Doce, toma banho, sabe? Dá uma jogadinha de água assim, então... A seguinte, seu Tony, que cara pra mim morde é frô, hein, bom? Eu também acho, né? E deve fazer outras coisas mais, Pão Doce. Não é possível, seu Tony. O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. Arranjar um emprego já não é fácil. Sem o estudo, então, fica praticamente impossível. Por isso, hoje, eu vou dar uma dica boa pra você que quer ter uma carreira e também um bom emprego. A Faculdade Bilac oferece uma estrutura completa que condiz com a realidade do mercado de trabalho. A instituição oferece bolsas de até 100% para todos os cursos de graduação. Olha que maravilha. Eu vou até repetir. Até 100%, ou seja, o total de bolsas durante toda a graduação. E pra você ter mais informações a respeito disso, acesse o site bilac.com.br e conheça o regulamento. Mensalidades que cabem no seu bolso, instituição, contradição e qualidade no ensino. Educação não é brincadeira, né, gente? É muito importante saber escolher pra não se arrepender depois. Chegou a hora de começar a escrever uma nova história para a sua carreira profissional. Na Faculdade Bilac, você prepara o seu futuro. Ontem nós falamos aqui mais de mais uma loja arrombada, furtada por esses caras fora da lei. Eu fico revoltado com isso. Mas o que a gente vai fazer, né? A política mexe em tudo, envolve tudo. Faz cada coisa que até Deus duvida. Uma ótica na Avenida Caciopéia, Zona Sul de São José dos Campos, foi invadida por esses indivíduos. A ação dos bandidos foi durante a madrugada de ontem. Eles levaram tudo o que podiam levar. Só que o tiro saiu pela culatra dessa vez. Foram pegos hoje pela manhã por uma viatura comandada pela tenente Juliana. Olha que oficial que merece aqui os nossos aplausos, viu? Policial Juliana vai falar com a gente já já. Essa é a tenente Juliana. Olha, o Coronel Nicolux Caquete, parabéns, viu? Cada dia que passa, nós temos pessoas oficiais capacitadas para atender a imprensa e dar a atenção que precisamos. A gente só precisa ouvir. Só, mais nada. E quem vai falar, o que pode falar, são eles que decidem e a gente respeita isso. Então, em patrulhamento, depararam com esses lambões aí. Pegaram os caras. Oito pessoas! Não, a gente não tem nada. Nós não sabemos de nada. Aqui está tudo tranquilo. Não sei o que, bababá, nhé, nhé, nhé. Não sei o que, bababá, nhé, nhé. Deixa a tenente Juliana aqui. Não sei o que, bababá, nhé, nhé, nhé. Tenente Juliana acompanhando o caso do 46º Batalhão da Polícia Militar. Eu acho que é o Coronel Ulisses que ainda está lá. Se for ele, parabéns. Já descobriram que na casa dos lambões, não é, tenente? Encontraram lá os óculos que teriam sido roubados, furtados da ótica que eles teriam arrombados. Aí, com a maior cara de pau rouba ainda a ser desvendado pela Polícia Civil, que já está investigando o caso, o doutor Reinaldo Checa, que está respondendo pelo sétimo distrito, podem ser, ou pode ser, nessa quadrilha que entrou na casa de uns chineses aí, levou ouro, uma série de coisas. E aí, tenente, o que a senhora disse aqui para os nossos telespectadores a respeito dessa ocorrência? E parabéns à senhora e à sua equipe. Recebemos informação de que alguns indivíduos estariam fazendo furto na região e eles confessaram uma prática delitiva. Nós temos um celular, produto de ilícito, uma bicicleta também e diversos relógios e óculos que foram furtados de uma ótica aqui na região sul na última madrugada. Os produtos já foram reconhecidos, eles confirmaram a prática, inclusive eles indicaram a residência onde estavam guardados os produtos. Esse caso praticamente elucidado? Esse caso sim, e provavelmente tantos outros, porque esses indivíduos já possuem antecedentes criminais de furto a estabelecimento comercial. Dos oito indivíduos detidos, sete já possuem antecedentes criminais. Os oito incluem quantas mulheres, quantos homens? Uma mulher menor de idade e um homem menor de idade, todos os demais homens maiores. Parabéns, tenente, parabéns aí pelo trabalho de verdade e agora é deixar que a polícia civil trabalhe, né? Vai que esses caras também estejam envolvidos na gangue da Macharé. É a polícia militar trabalhando para combater a criminalidade e leva para a polícia civil e aí eles trabalham para desenrolar isso e descobrir mais coisas. Se descobrirem, o doutor Reinaldo Checa falará com a gente aqui amanhã, depois do desfecho disso. Ainda na região sul, no corpo foi encontrado um homem morto, a polícia não sabe ainda o que teria acontecido e foi pela manhã. Avenida Orofino, no bosque dos eucaliptos. A polícia foi chamada e o caso está sendo investigado. Olha, ali foi nesse ponto, ele tinha uma mochila, né? Não temos mais informações, até porque chegamos na hora do fato. Uma viatura do SAMU chegou ao local, mas já não dava para fazer mais nada. Então, não tinha marcas de tiro, de ferimento nenhum. Pode ser um infarto, sei lá, alguma coisa aconteceu e a pessoa perdeu a vida, zonassou Orofino. Se alguém, se o seu parente não apareceu aí, entre em contato com a polícia para saber. Bom, eu falava aqui que as férias da garotada tinham começado, né? Hoje eu falo diferente. As férias escolares acabaram, mas ainda surge aquele dilema. O que fazer com as crianças quando não estão na escola? A mãe está sempre preocupada, né? E o Vale Sul convida você para a Estação Masterchef Brasil. As crianças poderão conhecer e preparar canapés na cozinha mais famosa do Brasil e conhecer as curiosidades do universo gastronômico em uma exposição temática. O evento é gratuito para crianças de 5 a 12 anos de idade. Acontece de 11 de fevereiro ou acontece até dia 11 de fevereiro na Praça de Eventos do Vale Sul Shopping. Não perca tempo. Depois das aulas, leva a criançada lá. E aí, beleza, taxa de limpeza, hein? Brincadeira, hein? Não tem aonde mais meter a mão no bolso do cidadão, né? Um intervalo aí.